O presidente do MPLA, João Lourenço, denunciou na quinta-feira em Luanda a existência de uma campanha de desestabilização e intoxicação contra Angola, promovida por cidadãos nacionais com o objetivo de desacreditar o país devido à cruzada contra a corrupção. Ao discursar no 8º Congresso da JMPLA, que decorre sob o Lima, pela cidadania e pelo progresso construamos um futuro melhor, o também-chefe de Estado angolano declarou que a campanha não é contra o Presidente da República, é contra Angola. Os mesmos que estavam embrulhados na corrupção, os mesmos que desviaram os recursos do país para fora do país, para eles, apenas para eles, são os que estão a utilizar esses mesmos recursos que são de Angola para financiarem a campanha de desestabilização, a campanha de intoxicação que estão a fazer contra Angola. Eu digo bem e repito, essa campanha não é contra o Presidente da República, essa campanha contra o nosso país, contra Angola, e o que é mais triste é que ela não vem sendo movida nem por forças estrangeiras, nem por forças da oposição. Ela vem sendo movida por nacionais, aparentemente do MPLA, e digo aparentemente porque não se aportam como tal, e que ainda tem o descaramento de falar em nome do povo, quando eles desviaram a voltar das somas de dinheiro do nosso país. Segundo João Lourenço, estão a ser recrutados jovens para cabos desta campanha. Os cabos estão a ser pagos para levar a cabo esta campanha, lamentavelmente são jovens. Portanto, nada melhor do que levantar essa questão no seio dos jovens. Esses jovens que alinharam na campanha são bons jovens? São jovens exemplares? Estão realmente a defender os interesses da juventude? Nós pensamos que não. Nós pensamos que não. Estão a fazer por quaisquer 100 euros, se calhar nem isso, porque aqueles avarentos também não lhes vão pagar muito mais. Aplaudiu pelos delegados ao Congresso da J.M.P.L.A., reafirmou a necessidade de se prosseguir o combate à corrupção para se continuar a atrair investimentos, bem como criar mais empresas, fábricas e reduzir o desemprego. Vamos cumprir com o mandato que levamos daqui, da juventude, de continuar esta luta, este combate. E vamos continuar porque reconhecemos que os índices de desemprego estão altos. E precisamos de trabalhar para dar emprego ao povo angolano no geral e à juventude em particular. Mas só vai haver emprego se haver investimento. Se haver investimento privado, nacional, estrangeiro, que sejam abertas mais fábricas. Mas isso também só vai acontecer se nós combatermos a corrupção. Porque os investidores hoje já não aceitam a condição de terem de investir se por trás tiverem de dar 10 ou 20% ao funcionário do Balcão que recebe os seus papéis. Se a corrupção a todos os níveis, não apenas a esse nível do funcionário do Balcão, mas a níveis até mais altos continuar, não vai haver investimento. E se não vai haver investimento, não vai haver emprego. Tanto nós queremos investimento, queremos emprego para o povo angolano, para os jovens angolanos. E por isso, em simultâneo, temos que continuar esta luta que é incensante, que deve ser incensante contra a corrupção. O combate à corrupção sublinhou em um dos grandes desafios traçados pelo MPLA, partido governante, no seu programa eleitoral de 2017 e no programa de governação vigente. A direção do partido, ainda em 2016, 2017, em toda aquela fase de preparação das eleições, colocou uma grande ênfase nos documentos preparatórios, quer do Congresso, que foi realizado para a preparação das eleições, quer no próprio programa de governação, que foi sufragado nas urnas, colocou uma grande ênfase na necessidade da direção do partido encabeçar uma cruzada contra a corrupção. E eu creio que isto não foi feito por mero acaso. Isto foi feito porque, de facto, o partido chegou à conclusão de que ao longo de décadas, o nosso país estava infestado de uma grande doença que era necessário curar. Houve a promessa, em oportunidades distintas, de se iniciar com essa cruzada. Houve a promessa, mas não houve a coragem. Falou-se em, com relação à corrupção, tolerância zero. Mas o que verificámos é que esta tolerância zero não surgiu. Deram-nos essa incumbência e nós, como não gostámos de fingir que fazemos as coisas, não gostámos de enganar o eleitorado, não gostámos... Não gostámos porque considerámos errado, considerámos injusto utilizar os eleitores só para votarem em nós, prometendo coisas para fazer de contas, nós estamos a procurar cumprir com essa incumbência que o partido nos deu, mesmo antes de sermos chefes de Estado. O 8º Congresso Ordinário da JPMLA, que decorre até sábado, reúne 2.295 delegados que vão eleger o novo primeiro secretário nacional discutir e aprovar a alteração dos estatutos e ajustar o Plano de Ação 2019-2024. O programa da JPMLA defende a implementação de políticas públicas para a juventude e a sua participação no processo autártico. Orienta, igualmente, a Organização Juvenil do MPLA para a abertura política, cidadania, participativa, combate ao desemprego e a promoção do empreendedorismo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto